Olá, galera! Tudo bem? Brasil inteiro aí, ligado. Estamos aí no Descomplica, iniciando a aula número 1, a aula referente à competência número 1. Nós iremos utilizar como projeto sete aulas, cada aula trabalhando com uma competência diferente. Nessa primeira competência, você tem esse material que diz a competência de era 1, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, repara que quando você trabalha com o Enem, você trabalha na parte de matemática, essencialmente, com sete competências. Na primeira competência, ele trabalha a ideia de construir significados para os quatro principais conjuntos, são eles, naturais, inteiros, racionais e reais. Repara, já fica bem claro, que o conjunto dos números complexos não se encaixa no programa de competência e habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia é que nesses dez exercícios que eu pincei para você, você tenha dois exercícios para cada habilidade estudada nessas competências. Nessa competência, são cinco habilidades, são dez exercícios. Beleza? Dos exercícios 1 ao 5, exercícios número 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter avaliações do tipo das habilidades 1, 2, 3, 4, 5. Os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10 serão exercícios que voltarão a avaliar as habilidades 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa ordem. Beleza? Então vamos lá, questão número 1. O professor de Sociologia do primeiro ano decidiu dividir os alunos em grupo, mas não queria que algum grupo tivesse mais ou menos alunos que os outros. Observou que isso não era possível com grupos de três integrantes, nem com grupos de quatro integrantes, mas era possível formar grupos de cinco integrantes. Repara aí, primeira dica importante, o número de grupos, de possibilidade de formação de grupo com cinco alunos. Porém, julgou que os grupos ficariam muito grandes e isso atrapalharia o aprendizado. Dessa forma, desistiu dessa ideia inicial de formar grupos com cinco alunos e decidiu organizar os alunos em grupos de três ou quatro integrantes, com a condição de que o número de grupos com quatro alunos fosse igual ao número de grupos com três alunos. e viu que isso era possível. Se a sala tem menos de 60 alunos, quantos grupos foram formados no total? Então, assim, lendo a questão de novo, você irá perceber que existem alguns momentos que são importantes, alguns trechos que matam a questão. Primeiro, ele afirma que nesse grupo de alunos, nessa turma, é possível formar grupos com cinco alunos. Então, se isso é possível, eu já posso partir do princípio de que essa turma terá um número de alunos que será um múltiplo de cinco. Se eu consigo dividir esses x alunos por grupos de cinco alunos, é porque o número total de alunos é um múltiplo de cinco. Primeira dica, então, no problema. O número de alunos é um múltiplo... A outra parte que também é extremamente importante é quando ele diz que ele tenta agora formar grupos com três ou quatro alunos. E mais importante ainda, o número de grupos formados por quatro alunos será o mesmo número de grupos formados com quatro alunos. Três alunos e quatro alunos. Então, peraí, se eu chamar de x o número de alunos, o número de grupos formados por esses alunos, eu teria que três x, ou seja, x grupos formados por três alunos, mais quatro x, os mesmos x grupos, agora com quatro alunos, terá que ser menor que 60. Ou seja, terá que ser menor do que o número de alunos que existe na turma, ele afirma que são menos de 60 alunos. Então, peraí, duas passagens do problema importantíssimas. Primeiro, o número de alunos na turma é um múltiplo de cinco, porque eu conseguiria, eu, professor de sociologia, conseguiria formar grupos de cinco alunos. Segunda passagem, eu consigo formar o mesmo número de grupos com três ou com quatro alunos. E essa turma tem menos de 60 alunos. Resolvendo essa inequação, tenho que 7x é menor que 60. Repara que esse número, junto com esse número, mata a questão, porque eu tenho uma turma que, ao mesmo tempo, múltiplo de 7, número de alunos, com multiplicidade 7 e multiplicidade 5. E aí me pergunto, qual é o número, qual o número natural, menor que 60, que seja ao mesmo tempo múltiplo de 7 e múltiplo de 5? Que resposta é essa? 35 alunos. Então, com isso eu tenho que se 7x será igual a 35, x será igual a 5. Foi ou não? Então eu tenho cinco grupos com três alunos, cinco grupos com três alunos, e tenho cinco grupos com quatro alunos. Quantos grupos eu tenho? 5 e 5, 10 grupos. Logo, a alternativa que fecha o número total de grupos é a alternativa B, são 10 grupos. Flanão, dúvidas? Podemos partir para a próxima? Não.